Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Sinha e nós estamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu vou falar de pegada com o instrumento, vocês já vão entender já já. Tem muito guitarrista que toca legal, mas o cara não tem pegada com o instrumento, então a gente vai falar um pouco sobre isso aí. Antes de mais nada, espero que você, eu queria pedir que você se inscrevesse, que você desse o seu like, que você comentasse aí, compartilhasse, dá uma força aí, para que a gente possa ajudar aqui com o canal. Tamo junto! Cara, isso aqui é um problema grave, né? Muitas vezes você acha que você precisa estudar pentatônica, você acha que você precisa estudar um monte de escala, né? Às vezes não, às vezes você precisa melhorar a pegada sua com o instrumento, cara. O cara vai tocar um band lá, né? Toca aquela mãozinha de afasta, assim, né? Mano, tem que ser... Pegada, sabe? Não é força. É pegada. Quando você entra num conservatório, numa escola de música, a primeira coisa que você aprende é o quê? Que música é a arte de se expressar através de som. A arte de se expressar através de som. Então é aí que está todo o segredo. Músico bom não é aquele que toca rápido, ou toca lento, né? Não é aquele que faz harmonias tortas, ou aquele que toca harmonia simples, né? O segredo não está nessas coisas. A gente, a galera fica... O pessoal fica brigando com isso aí, né? Não fica brigando com o outro. O cara lá só porque ele manja não sei do quê, ele acha que o cara que toca simples, né? Se for pensar assim, e o 2, as harmonias são todas simples, não ia fazer tanto sucesso igual fez. Não é isso que define o que é bom e o que é ruim, né? Legião Urbana fez tanto sucesso, 3, 4 acordes, as músicas. Então não é isso que define se algo é bom ou ruim, né? Não tem... A música é universal, cara. Ela pode chegar a lugares que ninguém imagina. Não tem jeito. Ela tem... Ela tem... Ela... Ela... Ela agrada a todo mundo, né? Então não tem... Não é... A questão não é essa. A questão é a expressão. O que a música transmite, não é verdade? Eu acho que é isso que é o segredo, né? Por isso que o Slash, por exemplo, é um guitarrista de muito sucesso. Até quem não... Tem gente que conhece o Slash e não conhece o Guns N' Roses, por exemplo, né? Apesar dele ser preciso da banda, feito o nome lá. Por quê? Porque o Slash, quando ele solo, é muito bonito. Tem um guitarrista que eu curto muito, que é o Indy Tivons, que também é um super guitarrista, um cara que eu curto demais, assim, nessa parte de expressão, de tocar as notas bonito, sabe? Então, às vezes, você acha que precisa estudar um monte de coisa, cara, e não. Você precisa melhorar a pegada com o instrumento. Vai fazer um Mi maior aqui, ó. Olha o dedilhado, ó. Você sente as notas, ó. Aí o camarada toca assim. O camarada toca assim, lá. Aí não dá, né? Então tem que tocar. Vai tocar, né, um B-Cord? Sabe, com pegada. Isso vai ajudar pra você, até mesmo, nas afinações dos Bends, né? O cara vai fazer o B-Cord, ele faz. Vai tocar assim, ó. O negócio tem que vir, né? Com expressão, né? Então vai tocar os Bends, né? Coloca expressão, isso vai ajudar na afinação, inclusive, dos Bends que você toca. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Então isso ajuda, tá vendo? É uma coisa que ninguém fala, né? Pra você. Com expressão. Sabe, tem que ter expressão na hora de soar, né? E isso vai ajudar muito, né? Vai fazer um solo lá qualquer, né? Por exemplo, é... Tá vendo, ó? Tem expressão. Tá vendo? Você enxerga a nota, você sente ali a energia da música, né? A guitarra tem que falar junto com a música, né? É uma música pra cima. Então tem que ter expressão na hora do solo, né? Então tem que ter expressão, entende? E isso é muito importante, né, cara? Cara, não tem muito segredo. Começou a tirar solo, nada de mão leve, né? Começa a ter mais expressão com o instrumento. Expressão é muito importante que você tenha expressão na hora de tocar, né? Talvez é uma das coisas mais importantes que tem aí. Gostou do vídeo? Então deixa seu like aí, deixa seu comentário aí. E nos vemos nos próximos vídeos aí. Tamo junto. Deus abençoe.